Bomba! Bomba Kevin Feige! Mudança! Tudo na Marvel! Porque vão sair apenas duas séries da Marvel em 2023. Tu tá sabendo disso, Rogério? Tá ligado disso? Não! Duas séries apenas. É um react de notícias aqui que a gente faz. Você lembra? A gente fez um vídeo questionando, inclusive, né? Que ele falou que tava pensando em mudar os planos, ou o que... Vai ser agora. Invasão Secreta e Loki podem ser os únicos lançamentos da Marvel no Disney Plus em 2023. Ótimo! Preparou pra cair da cadeira aí? Apertou o O do Borogodó, rapaz. Apertou aqui porque... O que é que aconteceu, Néstor? Tava previsto muita coisa. Tava previsto a série da Echo. Tava previsto o Coração de Ferro. Tava previsto o Orif, parte 2. O X-Men 97. Será que tá no meio desse bolo? Ou é... Porque desanimado é outra parada. É, é desenho disso. Cara, né? Aparentemente, apertou ali na Disney. E a gente tem algumas explicações aqui. Tem algumas declarações. Hora de segurar a onda na Marvel. Segundo o The Hollywood Reporter, A empresa está reconsiderando seu calendário de lançamentos para 2023 por receio de sobrecarregar o espectador. Só agora, Marcos. Ah, é? É sério. Percebestes? Percebestes? Do que foi inicialmente prometido, apenas Invasão Secreta e a segunda temporada de Loki devem chegar ao Disney Plus até o fim do ano. Rogério, isso é impactante, hein? Isso daí é um impacto na Marvel. Porque vai desacelerar tudo. Agora vão ser só três filmes. Antes eram quatro filmes. O Blade rodou. Quanto Mania, Guardião da Galáxia, The Marvels e duas séries apenas. Isso pode mudar? Isso pode mudar, né? Porque a Disney é meio, né? A Marvel também é meio, né? Aí do nada solta um One If, né? Não, não conta não. É outra coisa. É. Eu... Bom, todo mundo sabe a minha opinião. Eu sou totalmente a favor, cara. Eu acho que está demais. E é uma percepção que eu vejo não só em mim, mas em muita gente, cara. Que está demais. Tem coisas demais. E aí você... Cara, nada é relevante. E eu gosto muito dessa ideia, cara. De diminuir as coisas. Só que está meio atrasada. Talvez tenha chegado tarde demais, inclusive. É, a gente tem aqui, ó. Em julho de 2022, na Comic Con San Diego, o chefão da Marvel, Kevin Feige, chegou a prometer seis séries no streaming para 2023. As segundas temporadas de What If e Loki, Echo, Invasão Secreta, Coração de Ferro e Agatha Cove of Chaos. Algumas desses títulos até estão finalizados, como Echo e Coração de Ferro, mas devem ser lançados apenas em 2024, dado que o estúdio organiza distribuição de seu conteúdo e faz ajustes na etapa de pós-produção. Perfeito. Isso daqui vai dar tempo de trabalhar pós-produção, né? Ajustar, ficar massa, bem feito. Isso daqui é uma parada que não estava dando tempo, né? Não estava dando tempo isso daqui. Não. O presidente da Disney, Bob Iger, disse que a empresa precisa melhorar na curadoria. Isso daqui é um tapa na cara, né? Caraca! Melhorar na curadoria é foda, né? Está dizendo assim, estas bostas que estão saindo aí estão manchando o nome da Disney e da Marvel, né? Indicando que muitos dos conteúdos estão abaixo do esperado qualitativamente. Iger também disse que os conteúdos de franquia são extraordinariamente caros e que agora queremos a qualidade na tela sem ter que gastar demais. Ih, rapaz. Cara, pensa o seguinte. Eu disse no comando, hein? É uma propriedade muito, muito cara mesmo. Muito cara. Para eles perderem por conta de... Ah, queremos lançar muita coisa junto, entendeu? Cara, se esse troço realmente saturar... E a gente sabe que uma hora vai acabar saturando. É como todos os gêneros saturam. Mas se eles continuarem acelerando dessa forma, eles vão... Cara, o potencial de dinheiro perdido é gigantesco, assim. Então, cara, eles precisam tomar muito cuidado. Muito cuidado para lançar esses filmes. E a gente percebe, assim, é evidente a falta de cuidado quando as coisas são lançadas. Você vê que tudo foi feito com pressa. Foi feito de qualquer jeito. Ah, vamos, vamos... Aquela fórmula Marvel, ela fica cada vez mais evidente, sabe? Mesmo quando eles mudam o gênero do filme, o filme ainda fica com aquela cara igual. Então, ah, filme de terror, carinha Marvel. Ah, filme de comédia, carinha Marvel. Filme de ver, carinha... Tudo tem carinha Marvel, cara. E aí dá uma cansada. E sabe principalmente quando, Judas? Quando você não tem saudade do negócio. É. Tipo, você vê continuamente... Aí você vê um filme, uma série, um filme, uma série, um filme, uma série, tudo igual, cara. Aí tinha uma hora que você falava, meu, chega. E aí, cara, muita gente não tem ido no cinema e muita gente não tem visto todas as séries da Marvel. Eu acredito que, se você pensar ali, eu sempre achei que Invasão Secreta tinha a cara de ser uma das melhores séries do MCU, assim. Então, eles estão apostando no seguro, né? Invasão Secreta vai ser bom. E o Loki 2, a promessa é que eles vão trabalhar melhor, né? Os personagens e... Pelo plot final da primeira temporada ali, aparentemente vai ter uma caça ao Kang, né? Pelo multiverso aí. Então, pode ser que sejam realmente os dois conteúdos qualitativamente falando sejam os melhores, assim. E aí coloca os outros pra realmente, pra 2024 ali. Eles vão ter que... Vai ficar um pouco velho, né? O negócio, a Echo e não sei o quê. Talvez a Echo lançar junto com o Demolidor, porque eles são de universos, né? Parecidos ali, né? Eles estão... Mesmo... Mesmo... Tem o Rei do Crime, né? Junto com a Echo. Tem o Demolidor que vai... Provavelmente o Demolidor vai ter uma participação na série da Echo. Então, ter essa continuidade seria interessante. A Coração de Ferro, como Wakanda Forever não rendeu tanto, as críticas não foram positivas e a Riri Williams não teve esse impacto que as pessoas pensavam que ia ter quando ela apareceu no Wakanda Forever, acho que eles deram uma jogada pra depois mesmo da Coração de Ferro. E pra ter tempo também de trabalhar o CGI, né? Porque Coração de Ferro é CGI, né? Não tem jeito, né? Tem que ter tempo. E aí, ó... Mais detalhes aqui, ó. A informação vem após um dos anos mais agitados na Marvel com o fim da fase 4. Boa parte da constituição do seu universo pós-ultimato se deu através do Disney Plus com a introdução de conceitos como o multiverso ocorrendo em Loki e em What If. Relatos de fadiga e confusão com o rumo da trama começaram a aumentar entre o público com 18 títulos da marca sendo lançados entre streaming e cinema. Isso levou à reestruturação do MCU mencionada por Kevin Feige, né? Na última D23 com o fim da fase 4 e o início da fase 5 com Homem-Formiga e a Vespa quanto mania. E aqui declarações que o The Hollywood Reporter pegou, ó. Haverá um nível de rigor na Marvel e em toda a empresa disse uma fonte para o The Hollywood Reporter, né? Os números são importantes agora e os custos são delineados e aplicados ou seja, né? Antes eles estavam fazendo cara, a Marvel a Marvel pode tudo vamos fazer, né? Tá dando dinheiro tá dando resultado todo mundo ama faz só faz vai fazendo aí vai fazendo de monte porque se a gente lançou 3 e bombou se lançou 2 bombou demais se a gente fizer 4 vai bombar bombou 4 vamos fazer 10, brother né? É a ganância aqueles olhos assim, ó do cifrão vamos lá, gente vamos ganhar Exato é contar com dinheiro que não existe porque os filmes todos estavam dando bilhão e aí os caras falam assim beleza, vamos lançar um monte e a gente vai ganhar um bilhão pelo menos em todos e cara não é assim, mano não é assim não é as pessoas não são idiotas não, pô é... sabe? você vai ter ali obviamente a meia dúzia de fãs da Mario que vai lá na sessão de pré-estreia sessão da meia-noite e tal mas cara essa galera não representa o dinheiro bruto não, cara o dinheiro bruto o dinheiro forte que vem é o dinheiro do público convencional, cara e o público convencional já tá meio é impressionante assim, conheço gente eu tô falando de fora da minha bolha conheço gente que já parou não viu as séries ou viu poucas séries não viu alguns filmes ah, mas pô você não viu o Thor 4? não, não vi mas pô já tá até no Disney Plus é não vi no cinema não vi no Disney Plus cara Rogério eu vi o... eu assisti né o Homem-Formiga e a Vespa quanto mania né e aí na sala cara filme da Marvel pré-estreia sempre é lotado sempre sempre eu assisto desde eu diria que desde Homem de Ferro 2 eu assisti Homem de Ferro 1 à tarde e o Incrível Hulk à tarde numa tarde de sexta-feira ainda era era sexta-feira nessa época ainda gente a estreia é quando começou já a bombar Homem de Ferro 2 já foi na sessão de meia-noite desde então eu assisti todos os filmes do MCU em sessões de meia-noite e aí agora são pré-estreias acontece agora no dia anterior mais cedo e pela primeira vez cara aqui a gente sempre sempre é lotado assistir Homem de Ferro 2 e a Vespa e tinha 70% da sala e foi pela primeira vez que teve uma outra risada e tudo porque tem um meio bobo assim aí o pessoal dá uma risada e tudo mas foi a primeira vez que acabou um filme da Marvel e não teve aplauso não teve nenhuma nenhuma reação sabe quando acaba assim você caraca que filme legal não sei o que zero reação eu fiquei realmente acho que chegou num ponto que a turma já não não tá nem eu assisti numa sessão de imprensa e normalmente você tem ali quando termina o filme as pessoas conversando né sobre o filme e esperando as cenas pós-crédito o silêncio o sepulcal teve um silêncio então mas dessa vez teve um silêncio absurdo e aí ali quando terminou porque muitas vezes a minha opinião é discordante das outras pessoas né e aí só que dessa vez quando terminou o filme e ficou um silêncio aí eu eu falei epa eu acho que eu tô sentindo a galera tá sentindo também tá houveram sessões que tiveram aplauso tá o pessoal no grupo do Rapadão mesmo disse mas antes era em tudo né era em tudo a gente tá vendo um acho que é um sintoma desse cansaço todo aí por isso que eles vão desacelerar né e aí tem uma parada aqui uma declaração que achei bem bem curiosa hein Rogério você pode ter 10 shows medíocres ou 5 grandes shows diz um parceiro de agência cujos clientes trabalham nas peças da franquia da Marvel as pessoas continuarão no Disney Plus eu acho que essa essa parada aqui de tendo coisa ruim ou média as pessoas vão continuar no Disney Plus é o que o Bob Iague pensou assim brother se as pessoas vão continuar tendo ou não tendo ou sendo marromeno e não sei o que cara a gente pode diminuir a quantidade as pessoas vão continuar mesmo não precisa a gente lançar 10 séries lança 4 as pessoas não vão continuar as pessoas não querem assistir por que a gente tem que lançar 10 lança 4 brother a gente gasta menos né continua ganhando assinante a galera permanece é meu é a parada é meu lógica né assim pra que lança pra que fazer muitos muitos conteúdos realmente precisa de 6 séries da Marvel no ano realmente é plausível e tem as séries de Star Wars também dentro do aplicativo né exato assim pô precisa ter 12 séries no ano aí das franquias eu acho que não tem necessidade não cara é porque são caros né porque normalmente uma série dessa custa 100 150 milhões brother é preço de cinema né que não tem esse retorno cinema você tem retorno na bilheteria você tem retorno quando sai em VOD você tem retorno em home video você tem retorno em stream quando vende e a Disney vai voltar a vender seus conteúdos pra outros streams o Bob Hague chegou assim cara a gente tinha isso antes porque a gente deixou de ter né essa exclusividade não vale nada brother porque a galera tá aqui assiste tudo mas a gente tá deixando de ganhar nos outros brother a gente pode ganhar em todos os lugares porque a gente vai deixar de ganhar né eles não vão repassar obviamente todo o conteúdo que eles tem pra um streaming só mas se eles dividirem pô as pessoas vão querer continuar no Disney Plus porque pô ela cara o que segura as pessoas é porque pode até parecer um pouco dissonante com o que a gente sempre fala por exemplo nos dias dos streamings que a gente tem a brincadeira de falar que na Disney não tem lançamentos não tem coisas novas né mas é porque na verdade é uma brincadeira porque a gente sabe que o Disney Plus o forte deles é o é o conteúdo o acervo de 100 anos o acervo cara são muitos filmes muitas animações cara tudo deles é ultra hiper classe A assim e isso te mantém lá porque um dia você pode querer assistir Star Wars e vai estar lá com a melhor qualidade possível ah eu quero assistir ah não hoje eu acordei com vontade de assistir Rei Leão você vai assistir quer ver o live tem tudo então assim é um troço que é difícil principalmente se você tiver criança em casa dificilmente você vai parar a assinatura entendeu e esse é o forte então sério sinceramente eu acho a melhor ideia possível é esse negócio de diminuir mesmo fazer com que a gente tenha aquele friozinho cara juras até pouco tempo atrás a gente tinha um friozinho na barriga quando era o filme da Marvel dava aquele friozinho na barriga eu vi um trailer dava aquele friozinho na barriga ia começar o filme eu lembro que eu ficava até um pouco nervoso antes do filme começar hoje em dia é como se eu estivesse assistindo qualquer coisa tá ligado qualquer coisa é preocupante se isso é com a gente eu fico imaginando com o público comum deve ser ainda ainda mais a sensação é ainda de maior tipo que está tudo igual o tempo todo isso aqui é a declaração do Kevin Feige que ele falou que o ritmo que ele ia mudar o ritmo a gente falou em outro vídeo a gente comentou essa declaração dele que o ritmo que iremos lançar coisas no Disney Plus irá mudar então cada projeto terá uma chance de brilhar foi o jeito dele de dizer assim olha a gente não está tirando não é porque está ruim não mas a gente quer dar tempo das coisas é isso que a gente está falando então o ritmo o ritmo irá mudar então cada projeto terá a chance de brilhar ou seja se você der espaço pode ser até que aquela série aquele filme mediano ele tenha um apreço um pouco maior não é porque você pode apreciar mais porque é melhor do que você assistir e dizer assim cara já está chegando outro aí esquece isso daí já vamos para o próximo e tudo e aí que descartável o negócio e sabe uma outra coisa também que apesar que também a gente fala que não tem nada a ver esse antagonismo mas nesse caso aqui é uma realidade a DC vai começar está começando um novo projeto com um cara que eles sabem que é sensacional e que vai ter um controle criativo muito grande a ponto de não querer lançar um monte de coisa a gente viu pelo catálogo pela lista de coisas de conteúdo que ele vai fazer não vai lançar cinco seis filmes séries no mesmo ano vai sair com qualidade e cara tudo que a Marvel não quer ser é comparada negativamente com filmes da DC então assim é hora realmente de tomar cuidado de melhorar o seu conteúdo para que na comparação porque vão fazer comparação em algum momento ele não fique tão para trás acredito que o James Gunn o James Gunn ele era já especulado como um futuro substituto do Kevin Feige acho até que se o James Gunn permanecesse dentro da Marvel e não tivesse topado nada da DC ele iria ser tipo assim ia ser a dupla Kevin Feige e James Gunn comandando a Marvel sabe porque o James Gunn ele tem essa visão de universo e de organização conhecimento de quadrinhos e perereu ele ama tudo isso e entregou uma trilogia bem maneira tem dois filmes bem maneiros do Guardiões e vai vir o terceiro para encerrar a história dele então é um cara que tem conhecimento nas paradas e ele foi para a concorrente por mais que o Kevin Feige diga ai meu Deus somos amigos e eu amo o Superman eu estou empolgado para ver as coisas dele você mesmo tem tempo de ver as coisas dos outros a quantidade de coisa que ele tem para fazer aqui e eu não acredito que ele esteja torcendo contra o James Gunn não não acho que essa rivalidade chega a isso dele não querer que os filmes da DC não dê certo mas quando der certo puxa o dele então o problema é esse ele precisa melhorar o dele porque vai ter a comparação e quando tiver a comparação o produto dele vai perder valor acionistas investidores ninguém quer perder valor então é melhor você diminuir agora a quantidade de materiais e fazer com melhor qualidade porque ai na comparação depois pode equivaler ou continuar sendo melhor como hoje em dia ainda é falando sobre a Marvel novamente está sendo o assunto da semana basicamente a gente falar de coisas da Marvel mas porque a gente tem a estreia de Onfimiga e Avespa Quanto Mania que já está em cartaz nos cinemas e muitas entrevistas estão saindo declarações estão acontecendo e anúncios estão acontecendo também então realmente o foco está sendo bastante na Marvel comenta ai você acha que é bacana duas séries por ano será que é pouco a gente tem um ano são 12 meses será que é pouco será que é pelo menos três séries no ano seria interessante lembrando que tem que não pode acontecer ao mesmo tempo com os filmes um filme tem que ter pelo menos um mês e meio de liberdade sem nada desviando a atenção para depois vir uma série depois vir um outro filme a gente tem três filmes da Marvel esse ano e duas séries já garantidas quer dizer que vão ter só duas séries está cravado não não está cravado pode ser que tenha um reajuste provavelmente a gente vai ter um anúncio de calendário muito em breve um novo calendário da Marvel de reajuste fase 5 e fase 6 é isso que a gente deve ter esse calendário deve sair provavelmente nos próximos dias ou nas próximas semanas e um calendário final a gente pode ter na San Diego Comic Con em julho de aquele calendário organizando mesmo a fase 5 e a fase 6 jogando os Vingadores lá até uma beiradinha da fase 7 se pensar mas eles tem que organizar realmente é um processo de reorganização agora e ainda bem que eles estão fazendo isso porque podia ser assim prometemos temos que lançar não brother isso já foi dá para reorganizar ainda é só reajuste você não está cancelando coisas você está reajustando parágrafos eu acho que a maioria das pessoas vai dos fãs de verdade vão ficar felizes com essa notícia e não tristes por não ter todo esse conteúdo de uma vez sim muito bem se inscreve no nosso canal e clica com o sininho para ser notificado a cada vídeo novo sempre que tiver novidade de Marvel aqui você vai ser notificado vai receber esse vídeo a gente adora discutir esses assuntos use esse espaço nos comentários também para deixar o seu comentário que a gente sempre curte aqui é isso nos encontramos na próxima tchau tchau